Oi gente, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer meio que um desabafo com vocês Tô até aqui na sala, né? Um desabafo com vocês com relação à minha aparência Sim, vou fazer logo essa referência com a minha aparência Porque muita gente me conheceu e conviveu comigo Amigos de curso, colégio, eu com cabelo liso E hoje, claro, até mesmo se você for no canal Vai ver meus vídeos, eu com cabelo liso Então muita gente me conheceu assim por muito tempo, sabe? Então assim, meio que hoje em dia quando algumas pessoas me veem Causam um susto, né? Aquele impacto Que diferente Gente, paciência, viu? Tá, um carro de som passou bem agora Então assim, gente, muita gente tem aquele impacto, né? Dá diferença, né? Até porque também eu tô um pouco gordo, né? Mais gordo do que eu tava Então assim, gente Hoje me aconteceu um negócio que eu tava no ponto indo pro curso E passou uma mulher que me conhece, né? Ela trabalhava num colégio que eu estudava Aí tá certo, a gente conversando normal Ela tava atrasada pra ir pro trabalho Nisso, eu aqui e ela do meu lado E eu olhando assim E reparei que ela olhou pra mim E eu tava com o cabelo partido Porque às vezes eu uso o meu cabelo partido aqui, ó E divido aqui E... E... E vou assim Ele... De tanto eu usar, ele já tem até com a marquinha, ó De tanto eu já usar o cabelo assim Então eu reparei que ela tava olhando pro meu cabelo E eu só aqui Aí ela falou Eric Já começou errado Eric, meu nome não é Eric Se você assistiu... Se você tá assistindo esse vídeo, meu nome não é Eric Meu nome é Felipe Felipe Lima Santona, tá? Eric, por que você usa o cabelo assim partido? Aí eu falei Não, porque eu gosto Ah, seria melhor Ele todo... Todo coisado, sem tá partido, né? Aí eu ia Ela... É, ficaria melhor Acho que ficaria legal Tá certo Não rebati Que eu não sou uma pessoa de rebater Não sou uma pessoa de discutir Pra essas coisas eu sou bem calmo Porque cada um tem sua opinião Eu respeito Eu tenho a minha Não vou tá brigando Pra tal pessoa Aceitar a minha opinião Então assim Eu fiquei pensando E não só Não só é só ela Que dá esses comentários Minha gente Minha avó Até hoje Sempre quando ela me vê Ela pergunta Quando é que eu vou cortar o meu cabelo Sim No tempo que eu tava buscando Em busca de emprego Entregando currículos Ela sempre falava Por que você não corta E quando eu consegui o meu emprego O meu primeiro emprego Que eu tô até hoje Ela... 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 Um dia soltou Ela falou Eu pensei que você nunca Ia conseguir um emprego Por causa do seu cabelo Gente Meu Deus O que é que tem? Ó E eu ainda botei luzes Que o povo O povo me chama de De anjinho Né? Cachinhos dourados Então assim Ele tá assim Porque ele tá bagunçado E ele é assim Cheio de frizz mesmo Sabe? Eu já dormi Já acordei Ó E até que tá Bem definido E uma coisa Que eu tô percebendo É que ele agora Está ficando mais definido Eu não sei se é porque Ele tá ficando grande Tá ficando mais definido Então assim Pessoal da família Fala Né? Meu tio um dia Chegou bem assim E aí O pessoal da empresa Não tá implicando não Com seu cabelo Aí eu Não Por que? Porque Quando eu fui pra entrevista Eu já tava com esse cabelo Não era grande Mas já era no formato Que tava Já tava cachadinho Né? E por que? Ah Se você só vai entrar na empresa Se cortar o cabelo Eu não ficaria Juro por Deus Então assim Ninguém da empresa implica Brincam Normal Eu acho normal Natural Ter um menino da empresa Michel Que sempre quando passa Fica mexendo assim Nos cabelos Tem umas que dão Dá um arrepio Porque Do ar condicionado Aí fica mexendo Dá uns arrepios Então Então assim gente Hoje em dia Muita gente tá preocupado Com os outros Não se preocupa Com si mesmo Né? Só quer apontar Só quer julgar Né? Não Não para E se vê Né? Só para Pra ver os outros Pra ver os defeitos Dos outros Né? Não para Pra ser feliz Eu acho que Tem essas pessoas Que ficam Com preconceito Ficam Eu acho que Não são felizes Gente Oi Meu Deus Eu sou uma pessoa Que sempre gostei De mudar Sempre corto Com essas coisas De corte De cabelo Eu já tô pensando Em mudar É A cor Já tô pensando Em mudar A cor Não sei Em breve Quem sabe Aí Felipe Conta a cor de cabelo Porque Às vezes Eu enjoo Sabe Dessas coisas De cabelo E gente Cabelo corta Se um dia Eu quiser cortar Alisar Eu corto Cresce Então assim Gente Vamos respeitar Hoje muita gente Diz que é maldinha Ai é maldinha Ficar com os cabelos Cacheados Não importa Eu só sei Que eu tô me sentindo Muito bem Com meu cabelo Assim Eu gosto Vixe meu Deus Eu amo tanto E eu senti Que minha autoestima Foi lá em cima Sabe Às vezes Quando eu alisava Meu cabelo Quando ele tava Já com alisamento Sabe Que ficava Ondulado e liso Era horrível Pra pintar o cabelo E hoje em dia Não gente Nem me preocupo Com pintar os cabelos Se acredita Então assim gente Vamos Vamos parar De criticar De julgar Né De De Achar Que Ai seu cabelo Seria melhor assim Essa Gente Pelo amor de Deus Né Cada um sabe O que faz da vida Cada um Tem Tem seu gosto Né Eu posso estar Com os cabelos Assim Mas tem gente Que ama cabelo liso Então gente Vamos respeitar Eu só quis fazer Esse vídeo aqui Meio como um desabafo Né gente E eu espero que vocês Tenham muito gostado Desse vídeo Então Um super beijo E vocês ainda vão me ver Muito com esse cabelo Cacheado E quem sabe Ele bem grandão Bem Blackzão Tchau Tchau Tchau, tchau.